Mano, parece que a cada dia meu corpo sofre um tipo de mutação Hoje eu acordei totalmente diferente do dia anterior Shape extremamente duro, veias pela linha do abdômen inteiro Meu rosto tá pequeno comparado ao meu corpo Eu não sei o que tá acontecendo, mas hoje eu tô com mais fome do que nunca O leno voltou e agora tá do meu lado Vigor sobre o humano com o sangue aditivado A pia comprova os danos de toda a carneficina Quanto mais injeto, mais a pele fica fina Que amanhece na minha janela, e aqui dentro ainda tá escuro Espalda inflamado depois de um shot, deixa ela evidente que eu não tô puro Mais uma noite sem pegar no sono, resquícios na pia de carneficina Seringa e pincel na mão de um artista que faz do seu corpo uma obra-prima Noite tá fria e o corpo tá quente Vendo um inquieto dentro da minha mente Sem minigrama de trem é cetato, diariamente não é o suficiente O mando no vasco e logo vem a tosse Alimentando o vestido e o hospedeiro Fomeu ao extremo à procura da caça Insaciável por outro desejo Acha aquilo que ame E deixa que isso te mate A cada mergulho que eu dou nesse mundo Muito mais vivo eu tô pro combate Quanto mais fundo, mais víbora eu sinto Minha história daria um livro Fui ao extremo e morri por algo Que todo esse tempo me mantém vivo O medo voltou e agora tá do meu lado Vigor sobre o humano com o sangue aditivado A pia comprava os danos de toda a carnificina Quanto mais injeto, mais a pele fica fina O medo voltou e agora tá do meu lado Vigor sobre o humano com o sangue aditivado A pia comprava os danos de toda a carnificina Quanto mais injeto, mais a pele fica fina Eu já tô vivendo mais do que vocês Grande ao extremo naipirro de boy Shape de quebrada moldado no carro Pronto pra bugar academia de boy Onde eu chego sempre paro tudo Cheiro de trem virou a minha marca Luta constante com o venus no sangue Deixando o ginásio no naipo esparta Só espartano de peso Deixando o time completo Puxando ferro tipo PH Eles falam mal e não chego nem perto Eu tô insano acima do nível Shape de gringo naipia de fã Trabalho duro dentro do ginásio Sempre revela o pran de amanhã O shape na cara da cena O protocolo já tá no esquema Matéria-prima de primeira linha Liberta o monstro da própria algema Famento pra ficar gigante Naipa xicória com mais de 100kg Vendo no sangue aumenta meu porte Me deixa incrível e me botei vivo O medo voltou e agora tá do meu lado Vigor sobre o humano com o sangue aditivado A pia comprova os danos de toda a carnificina Quanto mais injeto mais a pele fica fina O medo voltou e agora tá do meu lado Vigor sobre o humano com o sangue aditivado A pia comprova os danos de toda a carnificina Quanto mais injeto mais a pele fica fina Quanto mais injeto mais a pele fica fina A pia não tá com fome, puxa o eboli e aplica Quanto mais injeto mais a pele fica fina Aqui é o Kilo de maluco Pra ativar É Pique Máfia É naipa rússia no Brasil É Husky Lion A Kilo A Kilo Mega nóis Vai Vai Júbai no bicho Mas é canon itheru é brabo Fight Pra que tensão muscular, se qualquer leite domina Pesa 100kg pra se gabar, mas não pode nem colar na skin É lo que tal, é quarentena, tu é um lobo ou é um gato? Fala liberdade, não vale a pena, filhos da puta engomados Eu não creio na política, tua TV não me convence As delícias ficando ricas e os nossos morrem sem chance Virus mortal pra te adestrar, mais obediente que ganhe E a trembolona não vai faltar, nem pra minhas crianças os pães Treino duro, nós tem raça e a saúde aqui é de ferro O opressão não nos ameaça, mas vai pra cima até nos ferro Os Bradoc tão de castigo, o governador não deixa sair Aí Bradoc, fala comigo, isso é piada, é pra rir Abre essa porra dessa academia, que o pai aqui tá no veneno Irmão, não fala pra mim de pandemia, se quer ódio aqui tá tendo Não gosta de trocação, porradaria e combate Irmão, se nós tá na razão, não tem nem pra bleder o cara É daqui russo, sangue frio, sempre bolado e consciente Desmontar e montar fuzil, e se preciso carrega os pênis Quanto mais força eu ponho, mais sinistro o pai fica Irmão, desculpa, não é só tamanho, quando precisa é só bica Foda-se o presidente da república Foda-se a resposta a ordem Foda-se as justificativas, não fazem nada por ninguém O povo passando fome, nunca tivemos hospitais Irmão, eu sou sujeito, homem, não me venha com notícias virais Um país rico pra caralho, é sempre o povo que paga Por isso no meu corre, eu não falho, se põe fogo, nós apaga É armado, nós tem braço, perna, maldade, nós tem sangue Só não teremos mais palhaço, eles tem lei, nós tem gangue Quem sempre viveu em crise, fomos treinados no deserto Perdão, irmão, mas tranquilo e talvez pior esteja por perto Portanto, treine mais, lute mais, corra mais Os dias não serão mais iguais, faça a guarda dos teus pais Lembre que tu é o mais forte, guarde o que tu quer, bem Soldados não temem a morte, se eles querem, então vem Tão preparado, tão bolado e nossa liberdade não tem preço Tipo o Bratão, também equipado, soldado universal não vem de preço São várias seringas, várias agulhas, só Frankenstein da vida é ela Só devoradores de anilha, sim, eu sei, passam mal Isso é Husky, lá é um Quill, sou veste squad no Brasil Minha liberdade não titio, liberdade pra mim é bril Nós é Ru, é brabo 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 Fight, 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 fight Fight, 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 fight Nós é Ru, é brabo 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 Fight, 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 fight Fight, 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 fight Tamo cansado negre, chega de exploração Chega desse governo de filho da puta Mas tem músculo porra, mas é os bravos Mas é revolução, patrocínio Prativa Lápis, o lápis mais mafioso do Brasil Tá ligado? É nóis, valeu! O Real Segredo 6 Tio Boy no beat Pega, pega Hey Tio Boy Tem uns cara aí Querem o teu shape do Big Remy natural Bota fé Enquanto um está na terceira refeição do dia Eles ainda estão almoçando E depois reclama que não cresce Querendo crescer sem aquela ajudinha Sem o Real Segredo O Real Segredo tá na ponta d'água O shot intramuscular Hey, meu ombro perfura O líquido oleoso me transformando em Ferrari Depois de alguns meses não existe quem não repare Esses caras falam, 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 mas não tem coragem Quer meter um shape grande, mas não tem a malandragem Hey, hey, moleque, agora eu fico grande Trebolone GH me fazendo virar mutante Tô correndo acima da média Os adversários comendo poeira Tô vivendo a essência do esporte Me reerguendo depois da rasteira E a dor que me leva pro chão É a mesma que leva pro topo O caminho sou eu que escolho Se vou desistir eu engulo meu choro Me tornei alguém mais aplicável Dobrando o tamanho, passando de fase Um homem não chega no topo Se o seu esforço não for sua base O meu som é a trilha trembolona Que corre no corpo me deixando grande Aumenta as anilhas da barra Com treino pesado o meu shape expande Eu começo a minha cerimônia O real segredo é pacto de sangue A agulha perfurando a pele Fica um glidão, eu tô tipo um tanque Não exige estética perfeita Quando o esforço busca seu legado O real segredo transforma Aquele que um dia pagou seus pecados Ah, cês querem o segredo, então toma O segredo é treino e bomba Deca, dura, enantato, GH e tembolon Não existe segredo, há sete chaves Me tornei mais de ferro, tô no star Shape é tipo ima, trai olhado Eu devoro anilhas, white shark Tubarão branco, quem me julgou tá bugando Com shape sano, cheio de grana no banco Fama e respeito no combo Sigo brilhando, quem quer meu mal tô dribando Joga do caro, não fica no banco Quem ignorava hoje vive ligando Duvidaram hoje, querem o segredo Dobra carga, bata essa barra no peito Tô com os danone, mas sem disciplina E foco já era, não fazem efeito Dedicação, treino e ação São os pilares da musculação Master track e enantato Dia sim, dia não O real segredo tá na ponta da aguja Jode intramuscular Hey, meu ombro perfura O líquido oleoso me transformando em Ferrari Depois de alguns meses não existe quem não repare Esses cara fala, 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 mas não tem coragem Quer meter um shape grande, mas não tem a malandragem Hey, hey, moleque, agora eu fico grande Trebolone, GH me fazendo virar mutante Corpo em construção, em transformação Composto V faz a mutação Alta aplicação traz evolução E segredo é você ser monstrão Ei, vini, tem muito cabaço Que acha que vai ficar forte da noite pro dia Otário, aplica DE E fica de pose no espelho da academia Braço todo deformado, achando que é lindo ser feio Não treina, faz tudo errado E ainda vem me perguntar qual é o segredo Faz o seu frango, me deixa treinar Eu não sou coach, nem nutricionista Quer o segredo, vai ter que pagar o preço Desse estilo de vida Você treina, 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 mas não vê o resultado Eu tenho o segredo que o shape fica tunado Peca dura, trembolona, masteron com acetato Como diz o tio, estalha só cachorro hormonizado Cachorro hormonizado, um monstro revelado Assusta na aparência, deixa puto recalcado Qual o real segredo, chega aí que eu te culto Meter pra dentro o trembo dura, não se faz de tonto E para seu espanto, não é só isso meu irmão Deixa anão gigante nas poltronas do avião Marmita bem do lado, dentro da bolsa veneno O que entrou no braço fez mudança no pequeno Elemento V, misturado com dieta Não passar nas portas mano, já virou a minha meta Sai da reta que as pose encaixou nesse espelho Mas me diz aí meu mano, qual é o real segredo? O real segredo tá na ponta da aguja Jote ultramuscular, rei, meu ombro perfura O líquido oleoso me transformando em Ferrari Depois de alguns meses não existe quem não repare Esses caras falam, 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 mas não tem coragem Quer meter um shape grande, mas não tem a malandragem Hey, hey, moleque, agora eu fico grande Rebolando em GH, me fazendo virar mutante Rebolando em GH, me fazendo virar mutante Hey, yo Hey, yo Estão na voz Tio boy no beat Beirando o fim precoce Palavras não surtem efeito Ampla absorção Dos males que o mundo causa Outro shot, aquela dose Resisto, aperto no peito Porque dentro do ginásio A maldade do mundo pausa Hey, até ver o quanto suporto Perdi o medo da morte Em outra, ser engaquiloto Aqui, ódio coloco em cada repetição Constância constrói o hábito De repetir uma ação Admire a disciplina nessa rotina insegura Porque sei que assustaria se soubesse das loucuras Que os dois calaram Ao notar aumento ao porte Era uma intimidação Conviver entre alguém mais forte Dizer Rego não existe, não É tão beneficiário Como aceita viver triste Por um prazer temporário Eu sigo no itinerário físico E a escrita espanta Porque o que tem na minha letra A gente vive e depois canta Eu sei o que tenho feito Entre e não tem mais jeito Determinante É uma busca incessante Pelo crescer Eu sei o que tenho feito Entre e não tem mais jeito E com o tempo eu perdi todo o medo Que havia em morrer Olhos da alma são janelas Onde se eu aceito o medo Minha mente vira uma cela Sobre talento Luto pra ser o melhor Vencer por merecimento E não babando alguém maior Entre espelhos que me julgam Sobrevivo falso afeto Onde provar minha importância Nunca vi nenhum gesto Sem esperar idolatria Humildemente modesto Fracassado e invejoso É uma praga que mais detesto E vejo nada absoluto Boa parte do saber É não falar tudo que escuto Percebo de falta ódio Nessa vida não adentre No primeiro episódio Terá medo do que sente E tentará ser um dos nossos Mas são poucos que suportam Porque pra ser um dos nossos Seja insano até o sol Sinto o gosto do óleo Aquele amargo na garganta E no final de outro ébulo Reacende a esperança Eu sei o que tenho feito Entre não tem mais jeito Determinante É uma busca incessante Pelo crescer Eu sei o que tenho feito Entre não tem mais jeito E com o tempo eu perdi Todo medo que havia em morrer E a esperança É a esperança E aí, grandão, show by no beat Dobra aqui, joga card, aplica mesmo, então esmago Moleque cresce, essa é a fita, aplica mesmo, a América me deixa agir Dobra aqui, joga card, aplica mesmo, então esmago Moleque cresce, essa é a fita, aplica mesmo, a América me deixa agir Então chega de desculpas e ocupa mais essa barra, tá cansado de ser menos Seja mais força e raça, muda a carcaça, essa mente fraca Que só te deixa fraca e ser fraco não leva nada Oh mãe, seu filho já cresceu, mas ainda tomo os Danone e Dr. Thel nos forneceu Suas amigas nem acreditam que esse gigante sou eu, mais do que nunca ouço Nossa, você cresceu A América me deu presentes, que só o corpo agradece No espelho então reflete tudo o que minha mente inveja Mentalizando grandezas, grandes coisas retornaram Quando eu foquei 100% muitas bocas se calaram Essa agulha manda pra dentro, desejo dos gigantes Que todo treino explora execuções vadigantes Sou dores acumuladas, que desconto nessas cargas Me tornando mais diácea, acumulando mais batalhas Dobra aqui, joga a cargas Aplica mesmo, então esmago Moleque ingresso, essa é a fita Aplica mesmo, América me deixa agir Dobra aqui, joga a cargas Aplica mesmo, então esmago Moleque ingresso, essa é a fita Aplica mesmo, América me deixa agir Glória pros que tem raça, força pra nunca parar Você vai, vai conquistar, tudo o que se almeja jogar Raiva no seu treino, retorno é instantâneo Dedica seu investimento, que o corpo tá alocando Tô crescendo, tô crescendo, eu tô crescendo De regata no rolê, a quebrada tá percebendo Sonho de ser maior faz com que seu corpo insista Entenda os artes, porque tem muito que é conquista Aqui era pra eu colocar uma parte de uma letra Mas não ficou legal, ó Eu falei, mano, acho que eu vou avisar a galera Que não ficou legal melhor do que eu colocar uma parte Que ficou ruim, né Então, bom, a parte que era pra tá aqui não ficou legal Suado, né? Seja grande, seja grande Dobra aquilo, joga a cargas Aplica mesmo, então esmago Moleque ingresso, essa é a fita Aplica mesmo, América, me deixa ali Dobra aquilo, joga a cargas Aplica mesmo, então esmago Moleque ingresso, essa é a fita Aplica mesmo, América, me deixa ali A presença dela na minha mente faz uma grande bagulha Se eu tô sentindo muita falta Isso já não me assusta Ela se apresenta e se chama Abestinência, eu sei qual é o remédio E a cura dessa doença Então pegue as seringas e trague os meus bujão Não esquece do alto, 70% de solução É hoje que eu boto Abestinência em offline Aplica minha texto e passo pro modo hard Sem essa de falar que eu virei o viciado Nunca vi um natural imenso com queixo quadrado Isso que separa o homem das criancinhas O poder do asterix tá dentro da minha seringa Me falaram que no futuro preço eu vou pagar Mas isso é desculpa de quem não sabe usar A cada shot, a cada treino eu me sinto bem melhor Não é hobby ou diversão, aqui dou o meu suor Eu gasto com dieta e ando na linha reta Se sair fora do treino eu não bato a minha meta É como andar de bicicleta, tu aprende e nunca esquece Que se você não aplicar, irmão, você não cresce Eu sinto a abstinência do meu treino Eu sinto a abstinência, irmão, dos meus venenos Eu sinto a abstinência do meu treino Eu sinto a abstinência, irmão, dos meus venenos Eu sinto a abstinência do meu treino Eu sinto, eu sinto, eu sinto a abstinência dos venenos Eu sinto a abstinência do meu treino Eu sinto, irmão, a abstinência dos venenos Eu paro pra pensar aquilo que eu me tornei Quanto mais eu me questiono, vejo que nem mesmo eu sei Eu acordei puto pra caralho, só que o mais hilário É que eu quase não dormi aqui O meu salário é muito, mas não é páreo Pra encher o meu armário E mandei os 10 Wii Roupa nova eu nem tenho A prioridade é trem No meio da aplicação eu chamo e o cavalo vem Quem dera se o uso trouxesse só benefício Insônia e paranoia são ossos do ofício Quanto maior eu fico, mais a dependência aumenta Se isso me mata aos poucos eu morro de forma lenta Me disseram pra eu parar que vou acabar na lama O bodybuild afoga as mágoas da maneira mais insana No momento que tu entra não dá pra voltar atrás Eu vivo uma guerra interna buscando somente paz Não dá pra negar o uso, então pensem o que quiser Controlar a abstinência é nadar contra a maré Enquanto eu tô respirando eu continuo nessa guerra Eu só paro se eu tiver as sete palmas da terra Eu sinto a abstinência do meu treino Eu sinto a abstinência, irmão, dos meus venenos Eu sinto a abstinência, irmão, dos meus venenos Então mergulho de cabeça torcendo pra acordar O fraco perde arrego e o forte só quer lutar Contra tudo que machuco e que um dia machucou Dançando, vou saco a raiva e me aliando com a dor Surfando na tempestade, passeando com ambição Somente quem vive isso sabe que não é em vão Então respiro novamente o mesmo ar que me mata Ao longo dessa jornada dou murro em vontade de faca A escolha partiu de mim, nunca fui influenciado Só que essa é a forma de apagar o meu passado Na mente restam lembranças que jamais apagarão Já caí, me levantei, mas jamais fiquei no chão Chega, monstrão, na disposição Chega, monstrão, na disposição Chega, monstrão, é guerra e mais Chega, monstrão, na disposição Academia é coliseu pra monstro, não parque de diversão Se liga, seu frango de verão Que treina há três meses sim e nove meses não O bagulho é louco, é disciplina e persistência Se pensa diferente disso, tá beirando a demência Se quiser seguir essa vida, comece com inteligência Se dedique 100% e tenha muita paciência Faça amizade com a dor Use de combustível, todo ódio e rancor E quando estiver suando sangue Aí sim vai ser merecedor Joga o peso pra cima E depois desce na lenta Sente o músculo queimar Enquanto o seu sangue esquenta Vai, faça mais uma Sem choro, faça mais uma Vai, sente o músculo rasgando Mas logo você acostuma Essa é a vida que eu levo Essa é a vida que eu amo Essa é a minha vida E quem vos fala é o MC Espartano Chega, monstrão Na disposição Chega, monstrão Pra cima, irmão Chega, monstrão Na disposição Chega, monstrão É guerra Irmão Aprenda uma coisa Frango não é porte físico E sim, o seu estado de espírito Isso que vai contar Na hora que o bicho pega Arrumpendo os padrões E quebrando regras Superando os desafios Calando a boca dos comédia Que não quer correr atrás Mas de quem corre eles inveja Mas não arruma nada Porque nós tá blindado E o foco e a visão Tá sempre nos resultados Não falo de laboratório Pois não sou patrocinado Tenho que fazer meu corre Pra obter meus resultados Posso até estar exausto Mas não vou ficar parado Porque Deus tá sustentando Por ele fui preparado Lute os seus dias de guerra Pra no final ser coroado Escreva seu nome na história E construa o seu legado Chega, monstrão Na disposição Chega, monstrão Pra cima, irmão Chega, monstrão Na disposição Chega, monstrão É guerra, irmão This is Sparta People will die Starting tonight Starting tonight I'm a man of my word We are tonight's entertainment Demora o tempo que for Para decidir o que você quer da vida E depois que decidir Não recue ante nenhum pretexto Porque o mundo tentará te dissuadir Só vejo o caos Fico tenso Me penso futeu Não é o grito dos maus É o silêncio dos meus Que me preocupa Tu não tem culpa Tenho dolo Alguém te viu Na puta No seu solo Tu meu tolo Sedentário Vagabundo Na mídia Tem dola Criotários Vão dominar o mundo Claro Sou a maioria Suas flechas cobrem o sol Quando disparadas Lito no escuro Descudo Desse ataque Cargalhadas Me fardo Viro um leopardo Famento A cada presa Do outro lado Aprimoro Meu extinto Não mento Sei que serei extinto Pelos profanos Enquanto isso Lutarei Último dos Moicãs Nesse território Onde minha tropa avança Toco no seu dormitório Mentiram Que o mal não descansa Minha mente É um purgatório Estanco Meus pecados Temo a morte Ao temo a vida No banco de fracassada Seu processo Não me cala Demonstra covardia Minha falha É tipo bala Meu rap Artilharia Para a cara Com essa tara Sua fala É sua defesa Ameaça Não me cala Se a morte É a única certeza E se estiver Atravessando O inferno Continui Diante do mundo Moderno Fecha a cara Não recuia Na carcaça Não dilui A cada caça Evolui E se estiver Atravessando O inferno Continui Se parar Vai ser pior Oçada Não evolui Então prepara Aperta o cinto Que foguete Não tem ré Várias vezes Eu caí Todas vezes Voltei de pé O coração É diferente Quem atingiu Não foi inimigo A cicatriz Deixado nele Por amor Ou por amigo Se doeu Continua Que essa luta É só sua Chore aqui dentro Pra mostrar shape Na rua Se poderia imaginar Olha a fúria Ao treinar Dá pra ver No meu olhar Não tô aqui Para brincar Força extra Que ganhei Mete medo Em novato Que apesar de criticar Tenta imitar O que faço Se vivo Até de lado Pode crer Volta de ré Se vi tentar A sorte Pode crer Eu vou na fé Aprendeu ser caçador Quem de fato É predador A águia Olha fixo Outra presa Não escapou Reerguendo o castelo Uma pedra por dia Quem tem pressa Se lascou Quando a casa Caía Bruxaria Rola solto Na madruga É o de nós Se tirar a banca Nossa Vai ficar em Mós lençóis Vou ligar pro doutor Tô nos me mandar A gasolina Pro shape É combustível É perfume Para as mina Seu passado Tá manchado Continua Seu futuro Tá intacto Construa Uça a respiração Nesse compasso veloz No reflexo A visão De um semblante feroz Sou escolhas Frustrações Decepções Tropeços Eu sou sonhos Emoções Invenções E recomeços Por mais que o ego Sussurra e condenho Minha vaidade Porque dentro desse monstro Ainda existe humanidade Eu trampo Me autoafirma Excelência Que requerem Tô complexo Na escrita E falo Que ninguém Espera Meu lado Insano Aqui grita Parece que ódio Transfere Outro shot Que aplica Agulha Que insere Sente o cheiro Que exala No veículo oleoso E o passado Fracassado Vira futuro Glorioso Vejo brechas Do progresso Entre a serenca E a caneta Pela calma Da minha alma Não pra impressionar Nem feta Valorizo os que comigo Estariam até na sarjeta Conheci o V de veneno Hoje mostro o V de vendeza Configurado no ódio Massacrei todos os traumas Injetando o antiofíndico O soro do corpo e alma Isso tudo pelo que fui Uma mentalidade escura Pelos dois lados da face Criador e criatura Adaptado Eu sou um monstro No recinto E nessa guerra Eu aprendi a ter amor No adeficinto Vejo a desordem Equilíbrio É um labirinto De nossas desilusões Não são só lições Coe-se-sinto E ó Pegando zão Ninguém Ninguém vai fazer Ninguém 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 vai fazer por mim Além de eu Ninguém vai fazer por mim Somente Deus Só preciso de coragem Pra vencer E o resto é só fazer acontecer Ninguém vai fazer por mim Além de eu Ninguém vai fazer por mim Somente Deus Só preciso de coragem Pra vencer E o resto é só fazer acontecer Vários dão na cara Quantas vezes Já levei Mas nem por isso Abaixei a cabeça E chorei Corri Atrás do meu Hoje tô evoluindo No shape No rap Eu continuo progredindo Tem que fazer por onde A vida te ajudar Se você ficar Fica parado Nada disso vai mudar Continue fazendo o mesmo E não vai ter evolução É tipo mandar os veneno E dieta Não tem não A neurose bate no trampo Pensando no treino Mais tarde Imagine aquele vídeo De dorsal do mestre Arnold Bate no peito forte Mostra que é tu quem manda Nessa selva de ferro Irmão Você quem comanda Próprio shape Instrutor do próprio treino Indrócno Do eixo Eu que comando Meus venenos Se prepara que tô forte Logo Logo Tô chegando Ninguém nunca fez por mim Mas sempre vou tá trampando Ninguém vai fazer por mim Além de eu Ninguém vai fazer por mim Coragem pra vencer Na guerra pra vencer Nos treinos pra crescer Ninguém vai entender Quando shape transformar Muitos vão me questionar Que que eu fiz pra mudar Porrada da vida Sacada nas costas Quem diz ser amigos Te viram as costas Só cresce quem foca Focado na minha Crescendo quieto Amigo dos ferros Jogando mais cargo Treino é hard Treinando com hard Espanca a carcaça Maromba no fundo O resto é piada Maromba no fundo Treino estrela Começa não para Crescendo na bala Quer ser gigante não fala Só faz Você quer mais? Então busca Os moleque na captura Esmagando sem limite Sem frescura Se você não muda Nada muda Você quer mais? Então busca Os moleque na captura Esmagando sem limite Sem frescura Se você não muda Nada muda